Esse é o Ancapsul e nós vamos falar sobre mais um passo na censura no Brasil. A AGU, Advocacia Geral da União, para quem não sabe quem é o AGU, é o seu Bessias. É o Bessias do papelzinho lá da Dilma, você lembra dele, que agora parece que vai ser indicado pelo Lula para uma cadeira no STF. O Bessias decidiu censurar quem falar fake news sobre o transplante do Faustão. Vamos entender esse assunto, porque afinal, qual o fake news que está sendo falado sobre o transplante do Faustão? Vamos entender esse assunto aqui e mostrar como é que isso daqui é pura e simples censura. Agora que se abriu a possibilidade de defender a democracia usando censura, olha só. Estão defendendo a democracia, evitando críticas ao transplante do Faustão. Que história é essa? Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsubot, mas vocês sabem, eu estou sem o meu sistema aqui. Eu não consigo acreditar as pessoas que sugeriram as notícias, mas eu agradeço a todo mundo que sugeriu lá e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, como vocês sabem, recentemente o Faustão passou por um problema de saúde muito sério, precisou de um transplante do coração muito sério e chamou a atenção de muita gente o fato de que ele conseguiu um transplante muito rápido. Uma semana ele estava com um coração novo. E eu fiz um vídeo sobre isso questionando, afinal, ficou estranho isso, foi muito rápido. Essa história deu a impressão em muita gente que ele teria sido de alguma forma favorecido na fila do SUS. Eu deixei claro no meu vídeo que eu não tenho nenhuma informação sobre isso, eu não sou médico, não entendo como é que funcionam essas coisas, mas eu faço coro com muita gente aí na internet que achou estranho isso daí. O que houve? Houve alguma irregularidade? Não sei. Pode ter havido, pode não ter havido também, pode ser que foi tudo normal, realmente, de fato, o pessoal consegue. A gente tem informações que o SUS geralmente demora bastante para atender transplante de coração. No caso do Faustão, foi rápido. O que eles disseram é que o caso dele era de muita urgência, então ele entrou numa fila prioritária, e aí a pessoa que estava na frente dele da fila desistiu do órgão, né? Estranho isso, né? Será? Enfim, não estou dizendo que tenha nada de errado, mas que ficou estranho para muita gente, essa história ficou, né? E agora a AGU está determinando a punição a quem compartilhou fake news sobre o transplante. Olha que coisa curiosa. A Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. Agora, me explica um negócio. O que democracia tem a ver com o caso aqui? Isso aqui tem alguma coisa a ver com eleição, com direitos políticos? Afinal, qual que é o problema? Ou, agora, parece que eles estão admitindo a mesma coisa que lá em Cuba, né? Questionar o governo. Se você questionar o governo, você está sendo contra a democracia. Que história é essa? Então não pode criticar o governo, não pode achar que o governo fez coisa errada, não pode criticar o SUS, não pode criticar o Faustão. Então, de novo, eu fui o primeiro a dizer aqui que eu gosto muito do Faustão, não tenho nada contra ele. Fico muito feliz que ele tenha conseguido fazer a cirurgia. Entendo o desespero que deveria estar ele e a família por conta da necessidade de um coração. É uma coisa difícil, é uma coisa trágica. Mas olha só, o resto do Brasil tem o direito de questionar essa história. Foi muito rápido isso daí. Não é o padrão do SUS esse tipo de coisa. Então, o que aconteceu? O que teve envolvido nessa história? E o que eu fiz e o que a maior parte das pessoas fez foi questionar isso. E aí, o que tem, né? E aí que nós vamos ver um outro ponto aqui. Primeira coisa, o que tem a ver com democracia? Não tem nada a ver com democracia. A gente tá criticando o governo, tá criticando o órgão do governo, tá criticando o SUS. Repara como é que é muito essa ladeira escorregadia muito rápida que o governo está seguindo de fato, em que você começa a criticar, originalmente era, né? Ah, criticou a urna eletrônica, você tá atacando a democracia. Eu já falei na época que eu achava isso absurdo. Eu não tenho nada contra a urna eletrônica, eu não vi nenhum indício de fraude em urna eletrônica. Sempre tive essa posição. Não mudei de posição depois que o pessoal passou a perseguir o turma, não. Pode pegar meus vídeos de 2021 e antes. Eu sempre falei isso. Mas eu acho sim que as pessoas têm o direito de questionar as eleições, como têm o direito de questionar qualquer coisa. Aliás, sempre questionaram. Sempre teve gente no Brasil questionando a eleição aqui e nunca foi contra ataque à democracia. Agora, de repente, virou ataque à democracia. Por quê? Qual a lógica disso, né? Enfim, e aí pegaram essa mesma desculpa de ataque à democracia agora e estão começando a expandir isso daí. Porque atacar os tribunais já teve decisão aqui no Rio que uma reportagem do Intercept, aqui no Rio não, lá no Rio, uma reportagem do Intercept que acusava desembargadores de má conduta lá no Tribunal do Rio foi censurada porque não, porque é um ataque às instituições, à instituição da justiça. Olha como é que a coisa está caminhando, né? Geralmente, ladeira escorregadia é uma falácia. Você usa esse termo para dizer que, para desacreditar um argumento, dizendo que isso pode piorar, piorar, piorar. Mas olha como é que a gente está vendo acontecer a ladeira escorregadia no caso da censura aqui, né? E agora, quem critica o SUS, porque talvez, não sei se teve, tenha tido algum favorecimento ao Faustão, agora já está sendo fake news, é considerado fake news antidemocracia. Você está atacando a democracia se você questionou a idoneidade do SUS, né? E, bom, isso deixa muita gente com a pulga atrás da orelha, né? Afinal, que história é essa? Por que pode questionar isso, né? É o que eu falo para vocês, né? Num ambiente de informação ampla, de informação distribuída, você fazer esse tipo de censura não apenas é uma burrice, como também é antiprodutivo. Se tinha gente questionando esse negócio do Faustão, era como eu estava fazendo. Eu estava falando, é, acho que tem alguma coisa errada aí, teve alguma coisa estranha nessa história. Mas nem dei tanta bola para isso assim. Agora, com essa censura disso daqui, fica muito mais estranho, não dá muito mais a impressão de que teve alguma coisa por trás disso daí? Afinal, se eles estão querendo perseguir quem falou contra isso, né? E que fake news que foi dita nisso daí? Eu não sei de nenhuma fake news que foi dita. O que eu vi muita gente falando na internet é questionamento como o meu. Pareceu estranho, né? O que seria uma fake news? Dizer que o Faustão pagou para furarem a fila dele? Não sei. Eu não ouvi ninguém falando isso, né? O meu questionamento é, houve alguma coisa? Teve algum problema ou não? Enfim, essa situação é que a gente começa a ver a fragilidade disso daí e como realmente você justificar a censura com qualquer coisa. Cara, o governo adora censurar. O governo, o sonho de todo governo é calar a oposição. Por quê? Porque a oposição é incômoda, né? O cara ganhou a presidência, está querendo fazer um bom governo, ainda mais o Lula, que é um corrupto conhecido, que sabe que vai fazer um monte de merda. O cara querendo se equilibrar ali, um monte de vareta tentando se equilibrar, se manter no poder ali. Vem o pessoal criticando, jogando pedra e coisa e tal. Aí o cara quer calar todo mundo, né? Só que não pode, porque o governo tem uma posição de força muito grande. É por isso que a oposição é precisa, é por isso que a crítica precisa. Para não deixar as coisas escondidas, né? Se não tem nada de errado, por que estão preocupados com essa crítica? É só mostrar. Não, aqui ó, tá aqui, ó, tudo certinho. Teve a crítica aqui, o pessoal disse que o Faustão teve fila prioritária, era um caso de urgência, urgentíssima, e não sei o que lá. E a pergunta que fica é, e agora? Qual vai ser o próximo passo depois disso? Criticou o SUS, já é fake news, ele tá fazendo fake news do SUS, né? Aqui, ó, o da Inverso, eu tô falando aqui, vamos meter o Bessias no STF. E é o Bessias, da AGU, que tá aparecendo nessa história justamente porque ele quer fazer um nome, ficar conhecido pra ir pro STF, né? O Lula vai indicar o Bessias, a gente sabe como é que funciona isso, né? O Lula voltou nessa gestão dele querendo premiar todos os amigos que ficaram do lado dele quando ele tava na cadeia. Entre os amigos que ficaram do lado dele está o Bessias, né? O Bessias, vocês lembram dessa história, final do governo Dilma, o Lula com risco de ir pra cadeia, a Dilma prometeu um ministério pro Lula, porque se o Lula tivesse um ministério, o fórum dele virava fórum privilegiado, e a polícia federal não podia prender ele, né? Então, só que daria muito na pinta, se botasse o Lula como ministro do governo Dilma, ia ser, porra, um escândalo, né? Um absurdo isso, tá botando ele pra proteger o Lula, né? Então, o que fizeram? A Dilma fez um papel de nomeação de ministério pro Lula, entregou pro Lula, aí ligou pro Lula e falou, Lula, o Bessias tá indo aí no aeroporto te entregar o papel, só usa se precisar. Ou seja, era um papel, ele era um ministro virtual, se a polícia federal batesse na porta dele, ele ia mostrar o papel lá, dizendo, ó, sou ministro do governo Dilma, não pode me prender. Olha o nível que chegou o governo Dilma, o governo Lula aqui no Brasil, e as pessoas tiveram coragem de botar esse pessoal de novo no poder, né? Não tem jeito, mas, cara, o Brasil, é o que eu falo pra vocês, a grande decepção que eu tinha com o brasileiro antes era eles terem votado no Getúlio Vargas, cara, o Getúlio Vargas é um fascista, um cara que fez as piores, olha só, eu não tenho dúvida nenhuma que o governo brasileiro, que o Brasil, a economia brasileira, é uma merda pelo que é, exatamente pelo Getúlio Vargas. O Brasil, até os anos 1900, era mais ou menos comparável com os Estados Unidos em termos de economia. É, pode olhar os indicadores ali, os Estados Unidos já eram um pouco mais ricos, mas sim, ainda era uma coisa um pouquinho mais rica que o Brasil e coisa e tal. O grande salto que os Estados Unidos deu foi justamente entre 1900 e 1950. Adivinha o que segurou o Brasil nesse momento? Foi justamente a ditadura fascista do Getúlio Vargas. Foi a ideia de que não que é o governo que vai controlar tudo, tudo no governo, nada fora do governo, nada, tudo pelo governo, tudo no governo, nada fora do governo. Ou seja, é o governo que manda tudo. Essa ideia absurda que ainda tem na cabeça de muita gente. O Getúlio Vargas, um fascista declarado, ele amava o Mussolini, trocava a correspondência com o Mussolini, por muito pouco não entrou na guerra do lado errado, do lado do Mussolini. E é engraçado, que é o fascista declarado, e a esquerda, que adora chamar a gente de fascista, eles amam o Getúlio Vargas por altivo, é muito curioso isso. Então, e o brasileiro, meu amigo, reelegeu, depois que o Getúlio Vargas ele foi ditador, ele tomou o poder à força, e depois saiu do poder. Aí, ele se candidatou, e cara, e o brasileiro elegeu o cara, bicho. Tem que concordar que não tem jeito não, cara, o Brasil realmente, está a mensagem do Bessias aqui, tem causado preocupação a grande quantidade de fake news sobre o Sistema Nacional de Transplantes. Que fake news. Estão dizendo que o Faustão foi beneficiado? Isso é uma fake news? Não pode questionar? Não pode criticar o Sistema Nacional de Transplantes? Determinei a procuradoria que avalia a situação e entre com essa medida importante, essa importante, a proteção dessa importante política pública do país. Não pode questionar o SUS. Acabou. Crítica ao governo? Não pode mais. Isso ameaça a democracia. É a mesma coisa que diz o cara lá de Cuba, o pessoal cubano tendo que fugir do país em balsa improvisada. Nunca, tanto os cubanos fugiram de Cuba como nos últimos anos. O pessoal acha, desde 1950, desde a Revolução Cubana, muitos cubanos fogem de Cuba, mas nunca houve tanta fuga quanto nos últimos anos, justamente porque o regime está quebrando. Todo o comunismo uma hora quebra. E aí o pessoal está vazando. Vai fazer um protesto contra o governo? Não, você está atacando as instituições. É exatamente a mesma desculpa do governo Lula, do STF e dos isentões aqui do Brasil. Não, isso é um ataque à democracia. Criticar o governo é um ataque à democracia. E aí, qual será o próximo passo? O que vai ser proibido você falar? Se não elogiar, você não elogiou o Lula hoje? Tem que acordar cedo e elogiar o Lula de manhã cedo. Se você não elogiar o Lula uma vez por dia, você está cometendo fake news, está prejudicando a nossa democracia. Qual será o próximo passo disso daí? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau.